Oiê, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. No vídeo de hoje eu vim trazer uma receitinha muito boa para te ajudar bastante com a sua saúde intestinal, ajudar a melhorar a sua saúde hepática, a saúde dos seus rins, sem contar que vai te dar muita energia e aumentar o seu colágeno no corpo. Olha só que bom! Só vamos precisar de três ingredientes que eu tenho certeza que tem aí na sua casa, então é só você já ir se preparando para pegar eles e preparar o seu suco junto comigo, ok? Mas antes quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade, e é claro, não pode esquecer de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu joinha, que é muito importante para o nosso canal, tá bom? Então vamos apresentar os ingredientes que vamos precisar. Vamos precisar de manjericão, uma banana e vamos utilizar também um limão. Antes de começar a preparar esse suco aqui, gostaria de pedir desculpa para vocês, que talvez vocês sintam que eu estou um pouquinho assim meio para baixo, mas é porque estou passando por um probleminha com o meu cachorro, ele infelizmente não está bem, e para quem tem um bichinho sabe como que é ruim quando eles ficam doentes, porque a gente fica mal também, então me desculpem já de antemão, mas eu vim trazer essa dica aqui para vocês, pois vocês também precisam para cuidar da sua saúde e também não ficar mal, ok? Então vamos lá começar a preparar. Vamos utilizar a banana sem a casca, tá? A casca você pode utilizar para fazer um chá, um xarope também, então você não precisa se preocupar ou jogar ela fora, essa casca aqui você pode fazer diversas coisas. E se você não quiser fazer nada que você vá consumir com a casca da banana, você pode ofertar elas para as suas plantinhas. Triture as cascas de vários alimentos com a água de arroz que você deixou o arroz de molho, ou a água que você deixou de molho do feijão, coloca, tritura tudo e coloca nas suas plantinhas, elas vão gostar bastante, tá? Só não coloca assim, porque é difícil, vai demorar muito para as plantinhas aproveitar realmente as propriedades da casca da banana. Então tritura para ficar muito mais fácil e acelerar esse processo, tá bom? Então vamos lá cortar a banana. A banana já é um alimento muito popular, muita gente já consome a banana diariamente até, algumas com aveia, outras no formato de vitamina, ou até mesmo o leite de banana, que é muito simples de fazer. Leite de banana é só você pegar a banana, bem madura, mais ou menos umas seis bananas, e colocar para bater no liquidificador com mais ou menos um litro de água, água mineral ou água de coco. Se você quiser colocar umas gotinhas de limão também na hora de bater no liquidificador, pode colocar para o caso de não ficar preto. Então seis bananas, um litro de água e umas gotinhas de limão, você consegue ter um litro de leite de banana, que é muito nutritivo, não tem lactose, e que pode ajudar a melhorar bastante a sua saúde. A banana é rica em cálcio, potássio, magnésio. O magnésio é muito bom para a nossa saúde cerebral, nossa saúde muscular e até mesmo a nossa saúde óssea. Às vezes a gente fica sem conseguir lembrar muito das coisas, né, esquecendo de fazer coisas básicas. Quem aí nunca esqueceu uma consulta? Quem aí nunca esqueceu de colocar o lixo para fora? Isso acontece às vezes com muita frequência. Pode ser por falta de magnésio. E a banana tem bastante. O potássio dela também ajuda a regular a pressão arterial, porque ela elimina o excesso de sódio no nosso corpo, tá? O limão, rico em vitamina C, aumenta a produção do colágeno no seu corpo. Faz com que o seu corpo volte a produzir colágeno. Normalmente, quando você tinha uns 15, 20 anos, ele produzia bastante colágeno. Só que com o passar dos anos, por conta da alimentação errada e de diversos outros fatores externos, seu corpo começa a produzir menos colágeno. Sem contar que piora a nossa aparência também. Então, o limão pode ajudar bastante com isso. Aumentar a produção do colágeno no seu corpo, acabar com a flacidez, tratar estrias, espinhas, ele é excelente. Mas ele também reduz os níveis de colesterol no seu corpo, combate condições respiratórias, protege a nossa garganta e até mesmo cuida da saúde dos nossos dentes. É excelente para te livrar do mau hálito e até mesmo de prevenir possíveis cáries, tudo bem? E o que dizer do manjericão? Eu tenho aqui o manjericão seco, mas você pode utilizar o fresco também. Se vocês forem utilizar o fresco, pode utilizar aproximadamente de 5 a 8 folhinhas. Tudo vai depender do tamanho deles e tem vários tipos de manjericão, tá? Manjericão de folha larga, de folha pequena, o do campo, o silvestre. Então, pode utilizar qualquer um desses tipos. O seco, eu vou utilizar apenas uma colher de sopa bem cheia, tá bom? De manjericão seco. E eu vou colocar para bater tudo isso daqui. Mas antes eu vou falar um pouquinho dessa erva aqui, que a gente usa mais como tempero. Além de ser um tempero que ajuda bastante na nossa digestão, ela cuida principalmente da nossa saúde circulatória. Melhora o nosso fluxo sanguíneo, o que combate diversos sintomas da má circulação. Outra coisa é que ela ajuda a reduzir a retenção de líquido, diminuir o excesso de toxinas no corpo, ou seja, funciona como um verdadeiro detox. E a gente pode consumir ela no formato de chá, no formato de suco, onde a gente quiser. O importante é consumir essa erva aqui, tá? Ela também ajuda a combater dores de cabeça e enxaqueca, assim como algumas outras ervas. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma erva que você não deixa de usar, pois ela serve para bastante coisas e até para problemas mais comuns, como dores de cabeça, uma dor muscular. Deixa aqui nos comentários qual que você utiliza nesses casos, ok? Então, agora, vamos triturar aqui a banana, o limão e também o manjericão, junto com um copo de água, tá? Vou colocar tudo para bater e já volto com isso daqui pronto. Me esperem aí, tá bom? Prontinho, nosso suco já está pronto, tá? Ele fica com essa espuminha aqui, ó, maravilhosa. Se vocês fizerem também um leite de banana, que eu falei, também vai ficar aqui com essa espuminha, tá? E agora é só beber. Eu não couro ele, tá? Como vocês viram, eu tirei a casca todinha do limão, né? Para não correr o risco de deixar o nosso suco aqui amargando, tá? Então, você pode utilizar a casca do limão junto com aquela casca da banana, ou fazer um chá, fazer um xarope, ou até mesmo fazer o adubo que eu te falei, tá? Então, você tem várias opções para não jogar essas cascas fora, tá bom? Então, eu gosto de tomar esse suco aqui sempre pela manhã, tá? Com o estômago ainda vazio. Mas se vocês preferem tomar esses sucos, ou esses chás que eu sugiro para vocês, com estômago cheio, pode tomar também, não tem problema nenhum. Se vocês já experimentaram esse suco aqui, deixa aqui nos comentários. Para saber se vocês gostaram, se vocês gostaram do sabor, dos benefícios. Como falei para vocês, é um suco também que dá energia. Então, você vai ter muita energia. Evite de tomar ele antes de deitar. E peço novamente desculpa por não estar tão bem assim, né? Mas espero que vocês me entendam. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, por já terem deixado o seu like. Não saia do vídeo antes de compartilhar ele com todo mundo que você conhece, através de suas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês e até amanhã com mais uma dica nova, tá bom? Um beijo e tchau!